Deus te abençoe, meu filho. Aceito, licor. Aceito, sim. E como é que andam as espionagens lá no Rás Fundo? Conseguiu algum avanço? Não muito. Mesmo ficando o dia inteiro lá em Lascafugo, me fazendo de matuto e tudo. Isso eu queria ver, tu falando igual um roceiro. Falando tudo errado, dormindo em rede, até arar uma terra eu arei, pai. E eles não desconfiaram de tu? Eles são ingênuos, o senhor tem a razão. Eles são uns abestados, sim. Eles confiam nas pessoas. Muito bem. E como é que tu fez pra se aproximar deles? Ficou amigo de um daqui desgovernado dos filhos do Leonel? Eu me aproximei de uma das filhas. Bem-vinda. E aí me fiz até de analfabeto pra poder entrar na escola pra adultos que ela tá abrindo por lá, pai. Elias, Elias, não vai se enrabixar por uma daquelas matutinhas ali. Já me chega Arthur, que foi enredado lá pela Marvelha, que é a pior de todas. Pra dar vento a quem, tal de que nota? Foi a única forma que eu encontrei de me aproximar da família. E tem dado certo. Bem-vinda, confia em mim. Tá certo. Mas não se envolva demais. Não se esqueça que eu lhe chamei aqui a trabalho. Que é pra tu descobrir tudo que os Leonel tão tramando contra mim. O senhor tá certo? Logo, logo, o senhor vai ter todas as informações que precisa. Eu passo o dia inteiro com bem-vinda. Se tu achou que o melhor caminho era seduzir a moça, muito que bem. Né? Mas não vai se deixar engabelar por ela também. Vê-se que aqueles matutos são ladinos. São tudo safados. Eles compensam com esperteza a burrice deles. Bem-vinda é diferente, não corre esse risco, não. Ela tem uma alma boa, pai. Mas me conte você. Vamos colocar o nosso assunto em dia. Como é que estão as coisas na capital? Melhor impossível. Me mudei. Tô morando num apartamento lindo, numa ótima localização com uma varanda maravilhosa. Vai. Aquele lá que tu me andou lá nas fotos. Exatamente. Aquele. Lá é seu livro. Lá é seu livro.